Fala galera, beleza? SimpsonGamer com vocês mais uma vez de volta aqui na Vila do Construtor, galera! E olha só galera, o nosso mascote já tem o nome, é o Floquinho. Vem cá Floquinho! Floquinho! Aí! Esse é o Floquinho, galera! Olha só! É, vocês decidiram que o nome dele vai ser Floquinho. Então, Floquinho, vaza! Sai da frente aí, Floquinho! Cadê seu nariz? O nariz dele tá atrás aqui. Vaza, Floquinho! Então, galera, olha só! Já deixa o dedo no like aí, beleza? Se inscreve no canal, você que tá chegando. E eu não esqueci não, galera! Cadê a intro do Tio Simpson? SimpsonGamer, esse canal é bom demais! Então é isso aí, galera! Estamos aqui no canal bom demais, é o canal do Tio Simpson. Se inscreve no canal, que o canal aqui é top! Galera, olha só! É porque tem muita gente nos comentários lá do layout abençoado. Ah, esse layout é fácil, eu dou PT com Servo. Ah, eu arrebento ele com Bruxa Sombria, level 12, não sei o quê. Então, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que Servo Beta não leva esse layout, e nem Bruxa Sombria, porque esse layout é abençoado. Não é porque o layout é bom, é porque ele é abençoado. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando, vamos ver. Olha só, vou mostrar aqui, galera. Joguei duas partidas aqui agora, olha só. Venci as duas. Uma foi contra Servo Beta. Servo Beta, olha aqui, ó. Servo Beta 12 e... E Máquina de Batalha nível 5. Vamos ver o replay da defesa do nosso layout. Olha só, olha lá. Ele veio com Servo Beta, galera. Olha só que porrada de Servo que o cara joga ali. Olha isso, e o layout abençoado vai fazer a proteção total contra esses monstrinhos aí, esses Servos Beta. Lá vem a Máquina de Batalha nível 5, que não é pálido, não é pálido para o nosso layout. Nosso layout CC6 abençoado. Olha só, ela tenta ir para cima do esmagador. E adivinha só o que que acontece? Uh, já era. Já era a Máquina de Batalha. Lá vem o restante dos Servos Beta. E eles não conseguem chegar ali na vila do construtor ali, ó. Não consegue, adivinha só, 42% e nenhuma estrela. Nenhuma estrela, né Floquinho? Cadê o Floquinho? Floquinho! Aí, olha. Nenhuma estrela. Galera, eu acho que merece um like aí, hein? Já deixa o seu like aí. Deixa o seu like aí. Olha, esse negócio aqui meio bugado, hein? Aí, rapaziada. Já chega metendo o dedo no like do Tio Simpsons. Não custa nada, vai lá. Mete o dedo no like. Ajuda aí o canal do Tio Simpsons. Tá esperando o quê? Vai logo! É isso aí, pinguim. Tem um pinguim aqui também para dar o nome nele, hein? Esse pinguim também precisa de um nome. Então, olha lá. O Tio Simpsons vai mostrar agora é a batalha que eu fiz, né? E eu fui atacado de Bruxa Sombria 12, galera. E Máquina de Batalha 10, hein? Máquina de Batalha nível 10, cara. Nível 10, assim, ó. Máquina de Batalha nível 10 e Bruxa Sombria nível 12. E a galera... Ai, eu vou arrebentar. Eu arrebento esse layout aí com Bruxa Sombria. Cara, olha aqui, ó. Aqui é layout abençoado, meu irmão. Olha só. Vocês não estão entendendo. Não é o layout que é bom, galera. Quando eu falo que ele é abençoado é porque ele é abençoado. Olha só. O cara veio com Bruxa Sombria, cara. Nível 12. Máquina de Batalha na frente. Nível 10, cara. Olha isso. Olha isso, galera. Olha a quantidade de morceguinho que essas bruxas soltam, cara. As bruxas são top, mas não é pálida... Pálido... Para o nosso layout abençoado. Olha só. Olha isso, olha isso. Cara, que loucura, bicho. É muito morcego. Olha só, cara. Elas são top demais, essas bruxas. Essas bruxas são fera demais. Olha isso. Bruxas são fera. Chegaram no centro de vila ali, ó. Ali ela atirando no centro de vila ali, ó. No CC ali, ó. Na casa do consultor. Mas adivinha só. O layout é abençoado, cara. Não tem como levar ele. Não tem como levar o CC com Bruxa 12. Porque o layout é abençoado. É isso aí. Então é isso aí, galera. Eu só queria mostrar, né? E o layout merece uma música, né? Não? Eu acho que o layout bom merece uma música. Que música seria boa para esse layout? É o layout. É o layout é o bichão. É o bichão. É isso aí, galera. Veja os vídeos anteriores. Estão bem divertidos, galera. Assista aí. Valeu! É o bichão mesmo, em doido. É o bichão mesmo. É o bichão mesmo, em doido. É o bichão mesmo.